Música Pegador e bom de papo eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio Nas minhas mentiras ela acreditou Na verdade que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração Que nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da noite pedi uma prova de amor Oh, piripipiripiriguete Prova que minha amanta tudo deixa ver Piripipipiriguete Só tenho amor, não tenho canto e omerp Piripipipiriguete Prova que minha amanta tudo deixa ver Piripipipiriguete Só tenho amor, não tenho caminhonete Música Pegador e bom de papo eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio Nas minhas mentiras ela acreditou Na verdade que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração Vendo meus beijos quentes ela se amarrou Vendo o final da noite pedi uma prova de amor Oh, piripipipiriguete Prova que minha amanta tudo deixa ver Piripipipipiriguete Só tenho amor, não tenho canto e omerp Piripipipipiriguete Prova que minha amanta tudo deixa ver Piripipipipiriguete Piripipipipiriguete Só tenho amor, não tenho canto e omerp Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Tchau, tchau. Tchau, tchau.